Olá, eu sou a Vera Lúcia, o plantão de notícias da TVI começa agora. Tensão entre Irã e Israel. E no segundo bloco, terceira edição do Maricá Games. E para terminar, escolha do draft da WNBA em instantes. Tensão entre Irã e Israel. O ataque do Irã a Israel no sábado 13 de abril deixou evidente que há alianças e mostrou o posicionamento iraniano, o que representa uma mudança e pode levar a uma escalada de conflitos na região. O professor Michel Guerman, do Departamento de Sociologia e Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse que o ocorrido muda a situação do Oriente Médio, pois não houve intermediários no ataque a Israel e sim o ataque direto do Irã, o que mostra que ele está no jogo. O ataque foi interceptado pelas forças de defesa israelenses. Os especialistas afirmam que não é possível saber as capacidades ofensivas e defensivas iranianas e um movimento direto de Israel no seu território certamente levaria o envolvimento da Rússia no conflito. Em nota, após o ataque, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou que o governo brasileiro manifesta grave preocupação, onde a ação militar deixou um alerta a países vizinhos para que a comunidade internacional mobilize esforços para evitar uma escalada no conflito. Terceira edição do Maricá Games. A partir de sexta-feira, 19 de abril, a cidade de Maricá receberá a maior feira de games do Rio de Janeiro, onde serão dez dias de atrações com foco em exportes, muitos jogos, culturas dicas e apresentações diversas para o público adulto e infantil. Todas as atrações são gratuitas, sendo esperadas cerca de 60 mil pessoas para esta edição. O evento será na Praça dos Gaviões, na Arena Zumbi dos Pomares, em Itaipuassu, e irá até o dia 28 de abril. Lembrando que o evento é totalmente gratuito e a programação de segunda a sexta-feira será de 9h às 20h e nos sábados e domingos, das 10h às 22h. Para conferir todas as atrações do evento, basta acessar o link que aparece na pauta desta matéria. Escolha do Draft da WNBA. Na segunda-feira, 15 de abril, a pivô Camila Cardoso fez história por ter sido a terceira opção do Draft, que é o processo de escolha de novas jogadoras do WNBA, Liga de Basquete Feminina Profissional dos Estados Unidos. Camila foi escolhida pelo Chicago Sky e essa foi a melhor posição conquistada por uma brasileira em uma edição do Draft. A atleta, que tem mais de 2 metros de altura, defendeu a equipe do basquete universitário norte-americano do South. Carolina, por 4 anos, conquistou as duas últimas edições do NCAA, que é o principal campeonato universitário norte-americano. Camila disse que está muito feliz em realizar seu sonho e que seguir trabalhando para crescer cada vez mais na sua carreira. Prontão de notícias da TVI vai ficando por aqui e estaremos de volta na próxima terça-feira. Nesse final de semana temos TV Esporte no sábado, dicas de trânsito, previsão do tempo da cidade, programações de eventos locais... Tchau, 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 tchau.